Esse é mais um doce do Pinti Tu tá ligado aqui dentro que nós tamo vivendo E a família lá fora que vem sofrendo, sofrendo Caminhamos pelo certo para não se machucar Até as onze, até as quatro o chicote vai estar lá Aí então, eu carrego na memória de um sangue bom Que vai ter fruto de vitória, sabe porquê? Não tive outra alternativa, é pé em Deus É o boladão na pista, eu sei que vou E vai chegar a liberdade, eu sei que vou Em busca da minha felicidade, eu sei que eu vou São frutos da minha memória, eu sei que eu vou Eu tenho fé na nossa vitória Bop! Se liga só! Tá ligado? No sofrimento de um parceiro, é um relato E hoje, hoje acordei, e dei bom dia para os meus manos Tão na cela, no dia a dia, nesse cotidiano Hoje eu falei, que sempre tá na lembrança Aquela tarda, mas não falha, enquanto a vida é esperança Aí eu lembrei, tá chegando a reta final Papai Noel, quero de presente de Natal Muita saúde, dinheiro e muita prosperidade Mas em primeiro, vou querer nossa liberdade Mas eu lembrei, tá chegando a reta final Quero de presente de Natal Muita saúde, dinheiro e muita prosperidade Mas em primeiro, é Eu sei que vou, e vai chegar a liberdade Eu sei que vou, em busca da minha felicidade Eu sei que eu vou, são frutos da... Eu sei que vou, são frutos da... Eu sei que vou, são frutos da... É o complexo, tá ligado, mano? Não tenta nada não, por ser complexo, mano É o complexo, é o complexo, é o complexo, é o complexo É o complexo, é o complexo, é o complexo Pô, Natal, humildemente, aí DJ Bob Um abraço de James e Safão Um abraço de Jesus e Safão Um abraço de James e Safão Um abraço de James e Safão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma